Fala galera, beleza? Aqui é o canal Jefferson Nascimento aqui, primeiro vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem aí, comentem, compartilhem aí, e eu vou ficar só gravando um vídeo aqui de Free Fire, às vezes eu vou estar gravando outro vídeo. Vamos botar aqui, vamos colocar aqui uma roupa legal, botar um peçinho azul aqui, bora botar aqui uma roupa, só colocar um peçinho azul aqui, vou botar uma roupa aqui que eu gosto. Sim, quando a temporada acabar, eu vou estar gravando para vocês aí, vou tentar ficar rumo ao mestre, vou tentar fazer rumo ao mestre, para nós, agora vamos tentar subir para de uma 2, vou tentar pegar de uma 2, vou colocar aqui, vou ativar meu dobro de ponto, mas é depois que vocês quiserem aí, eu jogo com meus amigos aqui, qualquer coisa aí que vocês pedirem aí em comentário, eu vou. Galera, eu vou tirar isso aqui porque vai ficar ruim para mim, é, mexer aqui, vai ficar ruim, assim, mas de novo jeito eu vou gravar. Tem um dizendo que vão vir uma loja misteriosa, que vão vir uma roupa legal, vou ver se eu recarrega uns diamantes, quando lançar, aí eu gravo para vocês também. Vou pular aqui, parte do shipyard. Vocês me dizem se essa gameplay aí tá legal ou não tá? Como vocês podem ver aí, é, embaixo de vocês aí, eu jogo com 3 habilidades, eu jogo com a Kelly, a Paloma e o Andrei. E aí, como vocês podem ver, tem um duro, tem dois caras ali, vou lutear, vou lutear um pouco e tem um cara ali na frente. Agora ali. Tá muito grave ele. Cade você, Diana? Cade você, Diana? Peguei um colete Aquele cara ficou miadão Mas também eu levei um capa Eu acho que hoje eu vou gravar um vídeo Vou criar uma sala personalizada Hoje mais ou menos Umas 8 horas Que eu vou fazer uma sala personalizada Aí eu gravo pra vocês Eu acho que não vai valer lança Eu acho Se valer Eu não gosto de jogar lança muito Jogar o jogo Agora eu não gosto muito Eu espero que vocês deixem o like E compartilhem esse vídeo Isso, bater 10 inscritos 10 inscritos daqui pra Daqui pra temporada Da próxima temporada Eu vou estar apresentando A galera aí Vou ficar aqui campeirando um pouco A cefa ainda não fechou Minha arma tá rindo Só tá com a 4X Então não vai valer a pena muito Gente, eu decidi patente Eu tava em mestre Eu decidi patente Próxima temporada eu vou tentar pegar mestre De novo Aquele cara me deu um capa Que bonito E tipo, eu não tô com medo de perder ponto mais Eu não tô com medo mais de perder ponto eu Já peguei mestre Já Só Tô sem gelo Mas tá bom Eu vi que tem um padrão ali Enxipiado Mas não quis arriscar não Que eu vi aquele negócio que arremessa a gente Lá pra xipiar Podia ter um cara lá só Só esperando E eu tô sem gelo Tô na safe E eu 33 vivos Eu tava com vontade de comprar esse passe Só que Eu acho que não vai dar certo não Se der, compra amanhã Eu acho Vou fazer um vídeo recarregando os diamantes aí pra vocês Aí eu acho que eu vou deixar um diamantezinho Pra apresentar a vocês Se bater 10 inscritos 31 vivos Tem um cara O governo nada É muito difícil hein cara Parece uma afirmação É A afirmação É o que buscam o Alan E o Fluminense No campeonato brasileiro Com seis pontos O tricolor carota Está em décimo sexto lugar Alan Tem a confiança do técnico Fernando Guiniz Pra ouçar Gostou uma granada Queria que ele subisse Do volante do Tu Ao volante do Plata Oi Oi Pires da Mata O faraguaio vai ter na torcida E na observação O novo técnico do Flamengo O português Jorge Jesus Desempatou hoje na música E foi exaltado pelo anjo Ele está dando Bosta usada O tamanho Vamos ver se ele vai ser Homem pra vir Estou sem pente Na minha P40 Vou ver se ele ainda está O que a gente vai falar É a gente vai falar Porque tem eleição Pra presidente do Flamengo Hoje a Gabriela Moreira Está acompanhando de perto Aqui Está acompanhando de perto Nas varanjeiras Conta pra gente Como é que está o clima aí Gabriela Olá Fala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só postei um cara bem aqui, viu? Merda! Ficou miadão, velho Dei um capo ainda nela 18 pontos, ganhamos, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E fui!